Olá, eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, e com certeza essa é uma decisão bastante importante que você está tomando, ok? Eu imagino que você esteja se perguntando, que benefícios eu posso obter do Panchakarma? O Panchakarma é um processo que vai trazer inúmeros benefícios de natureza física e de natureza mental. Com relação aos aspectos físicos, normalmente nós temos a regularização da digestão, a regularização do metabolismo, a regularização do intestino e das excreções, que é algo extremamente importante, as pessoas precisam ir ao banheiro todos os dias, A melhoria da qualidade de sono, são inúmeros os benefícios de natureza física realmente. Redução de alergias, de processos autoimunes, artrites, coisas assim, realmente melhoram muito, muito, ou são completamente resolvidas durante o processo de Panchakarma. Em nível mental, nós temos um aumento de Sattva Guna, um tipo de energia na mente, redução de irádias e de tamas, e isso vai reduzir a sua ansiedade, a sua propensão à letargia, sua propensão à depressão, a pensamentos ruins, sabe? Há coisas pesadas, que não são legais, que não nos fazem bem, essas propensões reduzem extremamente. É importante deixar claro para vocês que existem toxinas que estão em nível de aparelho digestório, e aí é muito mais rápido e fácil de remover, né? Mas existem toxinas que já se juntaram ao excesso dos doshas e já estão nos tecidos, e essas toxinas só saem de lá através do processo de Panchakarma. Então, realmente é um processo único, não existe processo substituto para ele, né? Para que a pessoa obtenha estes efeitos, ok? Também é um processo muito forte de reeducação alimentar. A pessoa passa pelo Panchakarma, ela tem muitos benefícios e ela não quer voltar atrás. Ela não quer voltar à vida que ela tinha antes do Panchakarma. Como ela fica mais de 21 dias no processo, né? E o Ayurveda costuma dizer o seguinte, que todos os hábitos sustentados por mais de 21 dias são incorporados pela pessoa. Como ela fica mais de 21 dias no processo, ela incorpora muitos destes hábitos, ok? Quanto tempo... Desculpem, eu tive Covid há pouco tempo. Quanto tempo demora o processo? O processo tem um tempo total de 30 a 40 dias. São três fases. Uma fase a pessoa executa na casa dela, a primeira fase, que é uma fase preparatória para o Panchakarma. Depois ela vem e fica conosco, né? Fazendo todas as eliminações e fazendo os karmas, as ações do tratamento. Depois ela retorna para a casa dela e ela tem mais uma fase que a gente chama de fase de consolidação, em que ela mantém uma dieta específica para recriar a microbiota, para que o aparelho digestivo reestabeleça, se reestabeleça do processo que ele viveu, ok? É uma fase de recuperação do aparelho digestivo. Por que que varia de 30 a 40 dias? Porque cada organismo é um. Para a Ayurveda o processo é extremamente individualizado e a gente precisa fazer uma anamnese e uma consulta com o paciente para saber exatamente do que ele precisa, ok? E depois do tratamento, como que funciona? Depois do tratamento você recebe todas as informações necessárias para que você consiga adotar um estilo de vida, uma alimentação mais adequada, para que você não volte aqui precisando de outro tratamento rápido, certo? Se você precisar voltar rapidamente para cá, sinceramente eu sinto que eu falhei no seu tratamento, porque eu não consegui mudar a sua percepção a respeito do que é a saúde. Eu quero que você demore a voltar, certo? É normal que as pessoas, depois de 4, 5 anos, procurem a gente novamente e digam eu quero fazer outro Panchakarma, né? Mas não um ano depois. Eu não quero que você precise voltar um ano depois, ok? Então você recebe todas as informações. E você também recebe todas as instruções com relação ao processo de Hassayana e Vajikarana, que vai nutrir adequadamente os seus tecidos para que eles não sejam mais tecidos frágeis e para que as doenças não se instalem com facilidade, ok? Então Hassayana é um processo de rejuvenescimento e Vajikarana é um processo que a tradução literal seria a terapia afrodisíaca. Mas não é no sentido só da vitalidade sexual, mas também da vitalidade como um todo. acordar de manhã e ter vontade de pular da cama e fazer as coisas que a vida nos pede, ok? Você ter realmente vontade de viver, pique, né? Isso é Vajikarana, né? Por que o curso de Tatuaboda está sendo incluído no nosso Panchakarma, né? Porque o Panchakarma, na verdade, é um processo muito importante de limpeza do organismo, de nutrição do organismo. Mas se você não mudar a sua perspectiva em termos daquilo que você acredita, em termos de questões muito profundas, assim, de percepção da vida, certo? Provavelmente você vai ter um aproveitamento menor desse tratamento, né? O Ayurveda, ele é baseado em Ahara, Vihara e Vichara, né? Ahara, alimentação. Vihara, estilo de vida. Vichara, né? Diz respeito aos seus valores, a sua forma de olhar para a vida, a sua percepção da vida. Então, nós incluímos o curso de Tatuaboda para que a sua percepção da vida, né? Se modifique. Para te dar elementos para essa mudança, ok? É muito simples olhar para o paciente e dizer, olha, você precisa mudar a sua percepção da vida, né? Mas como? Através de que ferramenta? Quais são os elementos que eu preciso reavaliar, que eu preciso olhar para eles, né? Então, eu pensei muito e achei que, poxa vida, eu preciso já dar todo esse conteúdo para o meu paciente, ajudar ele nesse processo e nada melhor do que dar para vocês, como presente, dentro do tratamento de Pancha Karma, um curso de Vedanta, ok? Então, eu tenho certeza que eu estou fazendo um pacote completo para vocês e que vocês vão realmente ter uma mudança muito significativa, muito profunda, física, mental, né? total, dentro desse processo de Pancha Karma, ok? Muito obrigado e qualquer dúvida, não hesite em clicar no botão do WhatsApp, né? na página do Espaço Arjuna e eu vou responder tudo aquilo que você precisar, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.